Os velejadores que vão representar o Brasil nos Jogos do Rio já estão definidos, como a gente viu no início do programa. Entre eles, uma dupla mista de uma classe estreante. Desafio dobrado nas águas da Bahia de Guanabara. Ela é Isabel Swan, que ficou conhecida após conquistar a primeira medalha olímpica da vela feminina, o bronze nos Jogos de Pequim em 2008, ao lado de Fernando Oliveira, na classe 470. Ele é Samuel Albrecht, que também esteve presente nesta edição dos Jogos, competindo na classe 470 masculina com Fábio Pilar. Os dois têm muito em comum, a idade, 34 anos. Mudaram recentemente de parceiros, de classe, e também seguem para disputar a segunda Olimpíada da carreira, desta vez, no Rio de Janeiro. Eu estou feliz, porque o Samuel foi para Pequim em 2008, tem a mesma idade, a gente bate com a mesma experiência, a gente chega com uma experiência muito parecida e isso soma, assim. Então, eu fico feliz de estar fazendo dupla com ele e eu acredito que a gente pode ter um bom resultado aí na Olimpíada. Samuel conta que sempre foi um apaixonado por esportes. Até chegar à vela, experimentou muitos outros. Futebol, vôlei, taekwondo, natação e corrida. Pratiquei algumas rústicas, algumas corridas na época que eu era mais jovem. Depois que aderiu à vela, passeou por várias classes. Isabel e Samuel estão apenas um ano juntos na classe NACRA. Tempo suficiente para conquistarem o título de campeões sul-americanos de 2015 e alcançarem a tão sonhada classificação olímpica. A gente conseguiu essa classificatória com a somatória do campeonato sul-americano, que a gente ganhou, e a Copa Brasil de vela, que a gente ficou em segundo no Brasil, mas com peso a gente acabou classificando. Então, foi bem apertado, mas eu acho que a gente está num crescente grande. O último campeonato na Europa a gente fez a medal race, a gente obteve alguns resultados aí entre os três primeiros. Tudo novo para a velejadora Isabel Swan. Além da mudança de classe, ela agora veleja ao lado de um homem. Feliz de fazer dupla com o homem também, que é uma dinâmica diferente. É uma dinâmica que você, acho que cada um tem uma característica, a gente soma ali as características para deixar a dupla mais forte, assim, tudo em prol de um objetivo. Nos Jogos Olímpicos, nas competições de vela, o Brasil será representado em dez classes diferentes. E a escolhida pela dupla Isabel Swan e Samuel Albrecht, que é a NACRA 17, será uma das estreantes em Jogos Olímpicos. Além disso, é uma das mais rápidas. A velocidade do barco pode chegar até 40 km por hora. O NACRA 17 é o único barco misto, né? Que tem um homem e uma mulher velejando, né? Como é que fica a divisão de vocês dois aqui? Você é a proeira e ele é timoneiro. Qual é a função da proeira? Bom, eu cuido da vela mestra no contravento e da vela balão no popa e procuro estar sempre passando as informações para o Samuel. Procuro estar sempre concentrado na velocidade do barco, nos outros adversários, para não bater ou para me posicionar entre os adversários. E olhando o cenário da regata, né? O vento, tomando as decisões, conversando com a Isabel sobre o que está acontecendo na regata, como estão nossos adversários. Barco fechado, tarefas definidas, agora é correr contra o tempo. A Olimpíada está chegando. Mas será que a raia dos Jogos vai estar limpa para as regatas? Acredito que para os Jogos Olímpicos, para a prática de esporte, nunca tive problema, privilegiei. Mas, especialmente para os Jogos, eles vão cuidar da questão dos sacos plásticos, das sacolas, de tudo que pode atrapalhar na parte técnica. Mas, mesmo assim, a gente treina, né? Se pega um saco plástico, a gente já está treinando tirar rápido para evitar problema e seguir em frente na regata. Vontade de vencer, a dupla já mostrou que tem de sobra. E ainda, os dois vivem momentos especiais, dentro e fora do barco. O que, com certeza, vai contribuir para um bom resultado. É a realização de um sonho, é um momento que eu estou me sentindo preparada, completa. Estou feliz na parte pessoal também. Então, isso tudo, o coração bate forte. Esses meses aí que antecedem estão bem animados. Também trabalho, administro algumas embarcações. Tem um programa paralelo, a Campanha Olímpica, que tem que estar dedicando bastante tempo. Agora vou ser pai. Então, é uma mistura de coisas, assim, que de vez em quando a gente tem que parar um pouquinho para ver onde a gente está e retomar o foco. Então, é uma expectativa boa. Com certeza, é um dos melhores momentos da minha vida. Só falta uma medalha. Só falta uma medalha. E coroaria o trabalho feito aí nesses três, quatro anos de campanha.